Me permitam, os que já me ouviram, citar Winston Churchill, Churchill. Ah, esse idioma não é? O inglês. Me permitam, segredinho, segredinho com vocês. Que idioma... Eu não quero ser deselegante com... Tem pessoas aqui que usam o inglês como idioma nativo, eu não quero ser grosseiro. Só tô dizendo assim, o nosso idioma, o português. Nós temos que valorizar mais o português. Latino, neolatino, né? Com a base latina sólida. O inglês só tem metade, mais ou menos metade, parte dessa metade. De raiz latina. Foi incorporado diretamente do francês e esse... Cadê as consoantes que a gente não consegue ouvir direito? E eu, às vezes, faço esforço nenhum pra ouvir. Não entendi. Wagner, você me diz o que falou aí. Bem, eu estou empoderando nós, brasileiros e brasileiras, e lusofônicos, lusófonas, a valorizarmos nossas raízes porque nós não valorizamos. Por exemplo, famílias de imigrantes alemães, franceses, portugueses, mantém em várias outras nacionalidades, mantém seus idiomas pátrios em casa, e filhos e filhas são obrigadas a falar desde sempre. E aqui há pessoas que deixam de usar o próprio português, chegando adultas. Chega-se ao desplante disso. Mas, com muita frequência, filhos e filhas de brasileiros e brasileiras não falam português em casa. Lamentável, perdem o patrimônio de um idioma adicional. Falando sobre português, onde você está também? O maravilhoso Fernando Pessoa, 1888, 1935, disse, minha pátria é o idioma. É o português. Valorizar o nosso idioma. Amigos, amigas, eu venho aqui desde 1996. Se puder alguém falar por mim o inglês, eu deixo. François Mitterrand, o presidente francês, um dos grandes nomes da política francesa do século passado, esteve aqui no aniversário da Estátua da Liberdade de 100 anos, e ela foi presente ao governo francês, ao Estado francês, ao Estado americano, em 1886. Então, François Mitterrand, muito orgulhosamente, um bom orgulho, se inclinava para que um diplomata francês traduzisse tudo o que estava se falando. E no final ele disse só isso em inglês. Happy birthday, United States. Happy birthday, Miss Liberty. Só isso ele disse em inglês. Os locutores ficaram pasmos. As we said, president of Mitterrand speaks a little English, but it is as much as anything a political statement. O presidente François Mitterrand falou em inglês agora. Que quando a gente, em distinção e dignidade, se ama e se respeita, para que possa amar e respeitar realmente o outro, a outra, a gente não fica preocupado em se aculturar. A gente só pode valorizar a pluralidade das culturas, respeitar as questões de diferenças, e se primeiro respeitamos a nossa própria diferença. Ai, 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 ai. Bem, falando de pessoa de 1988 a 1935, sua última frase foi em inglês. Incrível. Talvez porque ele já estivesse um pouco ruimzinho. Porque quando a pessoa não está muito bem, o córtex cerebral é onde nós guardamos a segunda língua, o segundo idioma, então ele começou a escrever em inglês. E mandou um bilhete de inglês já em estado grave de saúde hospitalizado, pelo que eu me recorde. É porque falei do inglês porque ele é um dos, na minha opinião, pai do português contemporâneo. O meu autor preferido, lusófono ou lusofônico. E um grande pensador em português. Ele não era só um escritor em português. Médium, óbvio, não é? Os heterônimos de Fernando Pessoa. Heterônimos ou espíritos? Os pseudônimos, não eram nomes literais, reais, de quem havia, haviam sido essas pessoas. Quem quiser achar que foram criações ficcionais, o gênio Fernando Pessoa, respeito, respeito. A inauguração da Estátua da Liberdade foi de fato, em 1986, foi um presente concedido pela França aos Estados Unidos. E na celebração de 100 anos, em 1986, François Mitterrand esteve aqui em Manhattan, Nova York. Ao lado, então, o presidente norte-americano Ronald Reagan. Os dois com suas respectivas primeiras damas. E aí Legenda Adriana Zanotto